Olá pessoal, aqui é a Lady, em parceria com o Juliano Landin, trazendo pra vocês o novo jogo da Smobile. É o Dragon Break, só que dessa vez a versão Head to Head, que já conta com duas listas de troféus, uma americana e outra europeia. Esse jogo tem um lançamento marcado para amanhã. Antes de falar sobre o jogo, eu gostaria de pedir pra você que assiste e acompanhe os nossos canais, pra estar se inscrevendo aí nas nossas redes sociais e curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos. Porque querendo ou não, são os números que fazem a diferença na hora da gente estar procurando os jogos, pra trazer aqui pra vocês, com dicas, com guias e tudo mais. Agora vamos falar sobre Dragon Break e Head to Head. Para você que acompanha os jogos da Smobile, é bom saber que não existe nenhuma novidade referente aos troféus desse jogo. Pelo contrário, todos os troféus da versão Head to Head são os mesmos aqui, então você não precisa se preocupar com nada novo. É só fazer a mesma coisa de sempre, se divertindo e obtendo todos os troféus. Agora se você é novo e não conhece os jogos da série, bom, vamos explicar aqui em detalhes quais os passos que você tem que seguir para estar platinando. A primeira coisa que você precisa saber é que nos jogos Head to Head, existe a opção de jogar para dois. E dessa forma existe um troféu específico relacionado a jogar com dois players. Para isso é necessário que você tenha dois controles. Todos os outros troféus podem ser obtidos sozinhos. E praticamente você pode obter todos, se tiver sorte, eliminando e derrotando os três primeiros adversários. Todos os outros troféus vêm de forma natural, porém é bom você ficar ciente que alguns troféus específicos precisam ser aproveitados assim que você encontra uma oportunidade. Pois talvez essa oportunidade não apareça tão cedo pela frente. Como assim? Você deve estar se perguntando. Pois então, existem alguns upgrades que você pode pegar ao longo das fases que te dão tiros especiais e outras artimanhas para estar ajudando você a eliminar todos os itens da tela mais rápido. E utilizá-los geralmente gera algum troféu. Mas não é assim tão simples. Alguns não basta você simplesmente utilizar e sim fazer algumas façanhas. Por exemplo, quando você pega o upgrade de não levar dano, você tem que deixar que o chefe te dê um tiro e dessa forma você leva o troféu. Caso você pegue ele e acabe não levando um tiro do chefe, é possível que esse troféu acabe demorando, pois até chegar o momento de aparecer esse poder de novo e a oportunidade de você levar esse tiro do chefe pode levar aí alguns minutos a mais. Por isso que alguns jogadores conseguem platinar em torno de 10 minutos e outros levam até 1 hora. Isso se dá porque alguns estão familiarizados com o que precisa ser feito e outros não. Existem outros troféus que envolvem derrotar chefes, coletar 7 moedas, conquistar 7 estrelas, sendo que você pode obter de 1 a 3 estrelas em cada fase. E claro, também temos troféus referentes a fazer determinada pontuação de pontos e não morrer. Mas, sobretudo, todos os troféus são obtidos jogando naturalmente. Tudo que você precisa fazer é estar acompanhando sua lista de troféus pra ver o que faltou. E claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, basta deixar aí pra gente no comentário que a gente vai estar resolvendo pra vocês. Eu e Juliano somos viciados nessa série, então pode perguntar de tudo que a gente tem na ponta da linha. Então pessoal, hoje a gente fica por aqui e espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá aqui like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!